Estamos aqui direto do Titanic, dessa coisa maravilhosa aqui que temos aqui em Fortaleza Para assistir o show Para vir falar com ela que é estourada na internet, ela é estourada Gente, pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não Isso é uma vergonha Esse aqui é o Dion Queiroz, o homem da 1 milhão 437,7 milhões de piadas Valeu, obrigado Conte a melhor de todas O que foi que aconteceu com o Pinto que nasceu sem uma perna? Essa é a melhor Calma, deixa eu contar Caramba Deixa eu contar Por que você vai fazer show para o Fantasiado Imaginal? Olha aqui, previsão Por que você faz show para o Fantasiado Imaginal? Isso é marketing Imaginal do humor Isso é marketing que eu vendo DVD, eu digo assim Ei, ó DVD para vender É melhor eu ser esculpado que eu roubar vocês Olha isso, isso é marketing, cara Meu Deus É uma dúvida que eu tenho Porque é que desde quando eu te conheço na televisão Tu nunca pintou esse teu cabelo Ele é mal, ele é mal de pente Ele é mal do pente Eu coloco o pente e o pente sai dele Eu tenho uma senhora lá em casa, uma Vé também De 73 anos O que é que eu faço para ganhar dinheiro com ela, hein? Que nem que tu tá pagando com a tua Já tentei, já tô botando ela no sol de a gala Que conversa, vocês tão f*** de ricos A gente tá podre, né? Podre Interessante que o camarim dos artistas geralmente é uma fruta, um café Cadê as coisas? Isso aqui é teu, Dion? Dá me doar Dá doer, hein? Vem no saco desse? Olha aí Pelo amor de Deus Deixa eu dar um selinho Não tem que alimentar esses negócios, não Dona Irene, a minha mãe tem mais ou menos a sua idade 137 anos E eu tô doido Tá nova A mãe tem 137 anos, eu tô doido pra fazer o que seu filho tá fazendo com você Que é a exploração Quero ganhar dinheiro às costas dela O que é que eu faço? Explorar, velho Botar, né? Ele já levou ela pro motel, não deu certo Fala de dança, pro mercado, São Sabatião e nada Vem, bota ela pra lavar carro Ô, Nirene, é o seguinte A senhora assiste a gente depois do seu programa na Jangadeira Você sabe que é o Sol de H, não sabe? Sei Assistiu? Já É só besteira Você tá assim mesmo, com um rosto assim, alguma coisa diferente O que foi que você andou a fazer nesses dias? Menino, eu arranjei uma pessoa aqui pra tapar aqui esses buracos Vixe, pensa na prefeitura boa essa, viu? É uma argamassa danada, né? Mas não tampou não Tampou ainda não? A gente tá com esse projeto aí, que é o quê, Dona Irene? A gente sai aí no meio do mundo contando a história do nosso programa Fala da bunda, Dona Irene O que é isso, Dona Irene? A organizada é garantida A gente tem um bate-papo com Dona Irene, tem um pouco das horas É, mas querendo chorar, é garantida E eu acho que pode E eu acho que umas 500 mil piadas de um milhão que esse garotinho aqui tem, né? Então urra É Então pronto, a gente só resta dizer muito obrigado E olha o carro do leite Ai Obrigado Olha aqui também Ai, eu chego Ai, eu chego Ai, eu chego Ai, eu tô ficando no jeito Olha, eu não me caço aqui não Valeu, Salliaga A outra pegou nos cintos